Mais uma importante etapa na vacinação contra a Covid-19 aqui no município de Sorriso está sendo realizada na manhã desta quarta-feira. Hoje é dia dos professores, o que irá garantir a segurança para que esses profissionais continuem realizando seus trabalhos dentro e fora das salas de aula. Através da livre demanda, até por volta das 10h30 da manhã, todos os professores de Sorriso devem ser vacinados. Hoje o nosso público-alvo são os professores acima de 45 anos, tanto da rede pública quanto da rede privada. Nós estamos atendendo aqui no centro de eventos, no Rota do Sol, no período da manhã, das 7h30 até as 10h e no período da tarde, a partir das 13h30 até as 16h. Então todos os professores venham munido de seus documentos pessoais, do cartão de vacina e do comprovante de vínculo empregatício. Como que vai funcionar? Além de hoje, na sexta-feira também parece que vai ser realizada algumas vacinas, vai ser por agendamento? Como que está o protocolo? Então, na sexta-feira tem a previsão de outro drive-thru para professores acima de 35 anos e conforme nós formos dando vazão a essa demanda, nós também vamos fazer por agendamento. Mas o foco principal agora são os drives, por isso que nós estamos divulgando e fazendo a convocação dessa classe para vacinarmos o mais rápido possível para eles retornarem às suas atividades. Com relação à expectativa de quantidade de doses, nós temos um número? Então, hoje nós estamos atendendo em livre demanda, nós não temos a quantidade exata de pessoas que vão ser atendidas, mas nós temos vacinas o suficiente para atender os professores da rede pública e privada. Mas um passo importante rumo à imunização total, a gente está por etapas agora, um segmento, um setor muito importante. Então, esse que é o caminho que Sorriso está seguindo. Isso, exatamente. Nós temos evidências científicas que a vacina é um ótimo recurso para a prevenção de casos graves, para evitar óbitos, para realmente diminuir a transmissão da doença. Então, é a nossa esperança, né? Por isso que nós estamos nos esforçando tanto para vacinar os cidadãos. Agora os professores estão tendo essa oportunidade de receber o imunizante. Posteriormente vão ser os trabalhadores da educação, todos os trabalhadores da educação também. Então, aos poucos, nós vamos avançando a nossa campanha de imunização para alcançar o maior número de pessoas possíveis aqui de Sorriso. Hoje em dia, muito importante aí, com certeza, que já era muito aguardado por ti, por todos os professores. É uma segurança agora para poder continuar os trabalhos? Sim, com certeza. Acho que todos estavam esperando esse momento, né? E agora é ficar confiante, aguardar a segunda dose também, para que a gente possa ficar totalmente imunizados, né? E a esperança também, nossa, é que todos possam receber, né? Em breve, assim, todos poderão trabalhar com mais tranquilidade, poderão seguir suas vidas com mais tranquilidade. E claro, dentro das salas de aula, ainda cuidando, mantendo todos os cuidadosos. Com certeza, isso é primordial, né? Estamos aguardando o retorno do Estado, né? Com toda a segurança.